E você no baile, pensei em me aproximar Tava tão bonita, eu decidi elogiar Mas que coisa rica, mamacita do papá Segura minha mão, vamos bailar É que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa, que coisa rica Toda hermosa, tá tão bonita Tá tão gostosa que você Tá tão bonita, toda cheirosa Toda arrumada, cheiro de rosa Que coisa rica, toda hermosa Tá tão bonita, tá tão bonita E você no baile, pensei em me aproximar Tava tão bonita, eu decidi elogiar Mas que coisa rica, mamacita do papá Segura minha mão, vamos bailar É que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa, que coisa rica, toda arrumada Tô tão bonita, tô tão bonita Continuo imaginando Você não é quando você dança Com o movimento lento, demonstra o talento Faz eu me acabar E você no baile, pensei em me aproximar Tava tão bonita, eu decidi elogiar Mas que coisa rica, mamacita do papá Segura minha mão, vamos bailar É que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa Que coisa rica, toda hermosa Tá tão bonita, tá tão gostosa É que você tá tão bonita Toda cheirosa, toda arrumada Cheiro de rosa Que coisa rica, toda hermosa Tá tão bonita, tá tão bonita Eles cantam Que o pai se acabou Nada a tua perna Tô tranquilo Tu conhece o olhar Então, até a próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma